O Ministério da Educação, Juventude e Desporto ainda não decidiu retomar o processo de aprendizagem. Após participar na reunião da Comissão de Revisão Orçamental, o ministro Armindo Maia defendeu a necessidade de criar facilidades sanitárias nos estabelecimentos de ensino para garantir as aulas presenciais. O governante recordou que alguns estudantes em Dili foram infetados por Covid-19. Bom, esta semana nós ainda vamos reunir-nos sobre este assunto, preparativos para a reativação do processo de ensino-aprendizagem das aulas presenciais, quer no município de Dili, quer nos outros municípios. E vamos a ver, o importante é que as escolas tenham condições. A taxa de vacinação entre os professores e os funcionários, as condições de higiene nas escolas e, mais particularmente, como é que vamos garantir que as nossas crianças e as nossas escolas não sejam ninho de transmissão do Covid. De maneira que é muito importante. O executivo também decidiu suspender o processo letivo durante uma semana no município de Hermeira, devido à transmissão comunitária da Covid-19. O MEJD também ainda não recebeu a carta do Ministério da Saúde para recomeçar as aulas presenciais. O Serviço de Educação do município de Dili relatou recentemente que mais de 70% dos professores foram inoculados. Verônica Barros e Agustinio Neno, RTTLing.